Para fazer comunicação, ou seja, reação, a que foi o despacho do Supremo Tribunal, datado de 11 de 14 de novembro, que ainda dá por instinto uma série de 28 partidos políticos, um dos quais, o Partido de Unidade Nacional, que está ali, não é mesmo, o papel de nosso, o Partido de Unidade Nacional, na Polícia Interge, sobre esse despacho, do ponto de vista legal e duvidoso, mas não passa, se demora, não passa a palavra presente para o Partido para fazer essa comunicação, para chegar até cá, que o Polícia não é fácil, é isso. O presidente, eu mandei a internet, eu mandei. Obrigado, doutor Guilherme. Não agradecer tudo aos jornalistas que estão ali, na espera, como não atendem muitos anos, é oportunidade de estar junto para trocar, com nós compatriotas através de nós. De facto, como o doutor Micas Biai fala, tem no momento que o nosso interesse com nós, nunca foi oficialmente notificado ao Supremo Tribunal de Justiça de ser despacho. suma como o CDI, através de órgãos de comunicação nas redes sociais com o Nóvil, e na solicitação de jornalistas, não pensa como era útil para não fazer apoio de pressa. A nosso Partido de Unidade Nacional, dias a seis de mês passado, não foi notificado ao Supremo Tribunal de Justiça, não carta que é data de dia 26 de setembro. Só na meia-fe de outubro que não foi notificado. Que notificação está falando? E está falando como o Partido tem que ter na série, tem que ter órgãos em dia, e tem que apresentar mil militantes ao Supremo Tribunal de Justiça. E mil militantes, e preciso juntar-nos, sem documento, reconhecer a assinatura, etc. A nossa Partido de Unidade Nacional, suma como se vinha na pauta desde que não existe, para a legalidade. Mesmo ora que não nos sentimos direitos agredidos, não pude sempre vias legais quando me defendi no direito. Não me esti esclareci a vossa opinião pública para quem sobra a sombra de um dúvida com uma puna cumprir totalmente requisitos legais que não permitiu o país está nas cidades políticas e o nacional. E quem que está na viola lei? Para não grande surpresa, para não duro, e quem que deve ser o Baos guardião de legalidade, de direito na Guiné-Bissau, de Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. Nesse caso, não é papel de Supremo Tribunal de Justiça. se uma cobrada tem a validade de setembro de 2023, no último congresso que foi sido em 2018, não tem documentos de congresso a Supremo Tribunal com validade. então, não legalidade, que está tudo em causa. Sede, que exigir, não tem ele, aliás, de que é bem notificado, que mil militantes que ele pediu, que não foi notificado salvo ele no dia 16, de outubro, não está no fácil. a nós, não militantes, nunca está pagado para fazer política, a nós, e que profissionais de política, ele comanda lei e quadro de partidos políticos, nesse artigo 4, claramente, está falando, partidos têm três meses, noventa dias, para juntar essas partidas da Supremo Tribunal de Justiça. Não grande surpresa. O que é que não é o dia? Não é o dia, a inlegalidade, que o Supremo Comitê, não pediu audiência ao Procurador-Geral da República, sou um defensor de legalidade. Não vai a nós, a uma semana a nos encontrar, não confrontar com a inlegalidade que o Supremo Tribunal de Justiça no Comitê. Sem resposta, na conversa que a gente teve e falando com nós, e concorda com a opinião de Partido de Unidade Nacional, e vai mais longe e falar no Coman, e papiar com o Presidente do Supremo, e mostrar ao Coman prazos e que é legal, que é na periga, prazos e três meses, e o Presidente do Supremo, o Tribunal de Justiça, concorda com ele. e esse ele tem e tem corrigido. Não sei, totalmente satisfeito, porque o Estado está organizado de tal forma. Cada instituição tem esse papel. o Supremo Tribunal que está fazendo lei e está cumprindo lei soma nós partidos, soma cidadãos, qualquer país. Em nenhuma ocasião, o Supremo Tribunal que está rima de lei e que pode fazer prevalecer esses interesses de gente que está lá para cumprir agendas que estão fora de lei ou a serviço de interesses obscuros ou os cursos que não cumprir. Então, o PUNC está totalmente na cumprir legalidade, não é lucro de assinaturas legalmente, não é cumprir todos os itens de lei. Uma grande surpresa aonde não foi confrontado na mesa de comunicação social, na edição do Supremo que não foi notificado se não é como falar, mas que está levando na chama e comunicação para nós claros isso. A nós não fica surpreendido com a proatividade do Supremo Tribunal de Justiça. Não se vê como o Tribunal está agindo na hora que interpete. Não há oportunidade porque desse. Qualquer agenda escondida o Dr. José Pedro Sambu está na cumprir. não é violação flagrante de artigo número 4 de partidos de lei 4 de partidos políticos. Mas não é o último possível, mas extraordinário ainda. Como é que o Supremo naqueles 28 partidos que dissolvi, também exclui partidos como Uribaia para companhia punta. Partido socialista de trabalho do Dr. Iancobanyai o Tupi Solvisi Cabeça é integrar a BGC. Partido PP do Dr. Ibrahim é Cabeça como é que o Supremo na vez de tribunal concessionário também desentera do Funtos para bem justificar crime que não comido contra a legalidade para tentar acabar com o Pum. Não me se falar a todos militantes e simpatizantes do Pum. na tudo no território nacional e na diáspora vai ter certeza de que o Cabeça não continua porque não está funcionando dentro do quadro de legalidade e a Supremo Tribunal de Justiça não acontam tristeza Supremo Tribunal de Justiça tem estado em últimos anos não presta um bom serviço ao país há dois anos depois das eleições por um pouco por um pouco Supremo não foi para entrar na guerra civil gestão calamitosa de eleições presidenciais nunca imaginado e podiam imaginar em qualquer outra parte do mundo como um contencioso eleitorado que põe um país na beira de ruptura violento Supremo está tomando documentos põe na gaveta durante meses salvo 7 meses para vir um fadacumão que situações nunca debem desistir mas se não lembra na 2015 onde é que o presidente José Mário Vaz dissolver o parlamento e batir governo de engenheiro Domingos Mário mesmo Supremo no mesmo caso mesmo as pessoas estão conseguindo produzir dois acordos totalmente contraditórios esse papel de crime contra a pátria que o Supremo tem estado na provoca no país não na chamar responsáveis do Supremo Tribunal de Justiça que que fazer porque a nossa partida unidade nacional a nós cidadãos antes e mais do que tudo como o presidente do Supremo Tribunal de Justiça pude imaginar um só momento um só momento que por exemplo a mim e Dressa já corrisca minha vida na definição ilegalidade na Guiné-Bissau o que compactua nunca com crimes que não cometido contra indivíduos contra liberdades fundamentais com divina imprensa de pessoas com instituição de Guiné-Bissau como o presidente do Supremo pude pensar a mim um só segundo na seta com um dispaço ilegal libertecida por fim a democracia da Guiné-Bissau para a Idrissa já não compartilho como matina queria para sentar na minha casa um obedecido soma um carnê para defender o país para defender interesses do país quando eles morrem na parede a minha hesita para pôr minha vida em causa hoje é que José Mário Vaz presidente José Mário Vaz entra na deriva ilegais PSGC com mobilização estava na França na Passa Férias amigo busca número de engenheiro Domingos Mons Pereira liga um falado com uma nona luta para ribantar respeito de lei e concessão de divisão PSGC com mobilização PSGC paga nenhum centímetro não faz que dia que é dever patriótico nunca faz ele na sede de um primeiro dia dois dias depois que tinha avisado na setembro não faz ele na minha casa lá tinha uma imprensa e lá não com essa luta toco aqui que sabia cedo que espaço de partidos democráticos o que os cidadãos não violentaram ali silva marcial india ativistas de redes sociais de manhã o que é grande capital atacado quem confirma se capum acabou se noto todo mundo cal dia que pum vira costa injustiça e ilegalidade na Guiné cal dia como o supremo pode pensar como a mim e dir se já no vivo na cinta para enjuviar esta agenda criminosa contra o Estado de dimensão e contra democracia e contra liberdade mil mortos mil mortos um preferido panse sapado na carne botado para caturros de que sete nunca precisa de partido político para fazer a minha cidadão dentro é sem mim não está sendo irresponsável para Guiné Missal nunca pediu autorização a ninguém nem o Supremo nem Presidente de República nem Governo nem ninguém porque esse direito com mortos que devem viver para Guiné Missal não papéis não maméis não irmão garante não donas vamos o frio desse esse mensagem vive de tiga diretamente do Supremo como sempre não fala não não fazia tudo na quadra de lei não não perca notificação oficial do Supremo não não reagir interpelando plenária do Supremo vai corrigir é ato ilegal liberticida criminoso vai entrar porque senão não não cair nenhum dia de trégua não na luta para amanhã não na luta de tarde não na luta de noite não na luta na cada esquina de missão na cada rua de missão então que é verdade de firmar na missão é que mensagem manda para todos militantes e simpatizantes de PUM vou continuar fazendo o trabalho PUM existe para pôr fim a um sistema criminoso que não destruiu o país não na luta eu não convenci esse sistema e eu não queria uma nova guinevisão uma nova república negu na império lei e democracia essa se na costa minha vida não oferece silva de outro na 7 de junho a mim foi alguém que apenou autorização o embaixador ensa jane não cambaleia de frente não sinta com a somana não sinta com a dá plenos poderes para a minha igreja a minha igreja que negocia para tropa sair a mica era ninguém continua cacendo ninguém nunca cobra nem distão nunca cobra nem lugar nunca fazia nada mais do que viver patriótico nunca precisava de partido para fazer mas é partido não juntado com muita gente é partido e voz de manga de filhos de guine é partido esperança de muita gente ninguém nenhuma força do mundo não 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 quem que consiga quem que se entende que é capaz de vai gente que faz partidos gente que demora para não para isso não nada tudo estou muito obrigado obrigado não está a exposição para é verdade que isso não é uma conversa aqui uma paixão sim bom dia doutor e aí está mar doutor não contou se não tem relação de espaço e cada margem para é partido se puder corrigir talvez erros que eles é que se é cada margem como é que você pensa que puder até que esse sinal para que conhece a nós tudo presidente do supremo tribunal de justiça bonitíssimo juiz doutor jose pedro pedro sam e cadeus e não compatriota supremo tribunal de justiça e instituição importante do estado de guinebissão leis de guinebissão constituição de guinebissão que está normatada nem supremo tribunal de justiça nem meritíssimo presidente do supremo nem coletivo do supremo castra riba de lei a nós não não disse lei porque não na espera como próprio estado sem legitimidade e também de respeito de lei e de constituição de guinebissão não pensa como esse e cada sendo objeto de dúvida de ninguém porque se não sair de quadro guinebissão não entrar na caos e não pensa como e que governantes do país e que responsáveis no mais alto nível do país conhecendo eles com gasolina e fogo na casa esse ministério respondeu o partido de unidade nacional e não pediu de um direito supremo tribunal para que não assim como notificado oficialmente no advogados na trabalhada no inter plenário do supremo para corrigir esse era muito grave muito grave para liberdade na guinebissão e para democracia não não sede só boa esta na carta não tem órgãos em dia punha um partido ativo participar na eleições de guinebissão não participa em eleições legislativas não participa em eleições presidenciais não tem número de voto superior ao que o supremo não pediu não foi notificado dia 16 de outubro lei quadro de partido político que está falando como não tem 90 dias para perguntar que peças de guindas de que mil pessoas quer pedir para não ter guindas então em nome de quem o supremo tem entendido como está investido de poderes divinos vai bem decidir uma sentença divina de Deus mas tem partido de unidade nacional não não foi notificado um dia 15 dias a 6 de outubro próprio procurador gerado de república falaram na audiência que não teve que como é ilegal mas na guinemissão infelizmente empensa como quem que não contaram isso e doutor Zé Pedro São e não contaram a serviço de quem que está e agenda de quem a perseguir porque esse que agenda nacional e não lhe chama tudo autores de vida pública e política de guinemissão partidos políticos imprensa para ser vigilante e para reagir no nível de que está na paz e conta o que passa por nós em 2015 esse mais grave esse maior instituição judicial do país que decidir cometer crime contra democracia e contra liberdade e com militar e com político e com governo e supremo tribunal de justiça de inibição na veste de tribunal constitucional esse grave que gravíssimo não pensa como todos partidos políticos aos o castanho que pode chamar amanhã para fazer congresso a dia é pode invocá-lo para emitir o lá isso é uma imprensa o que grado o capitão fichado sem nenhuma razão legal não pensa como e basta só coordenação todo rádio de Guiné-Bissau diminuir três dias em solidariedade com o rádio capital a nós temos que lutar para liberdade na Guiné-Bissau ora com um rádio uma capital com um papel cidadão indispensável para o fichado ilegalmente e basta condenar e basta lutar a nós partir da Unidade Nacional a mim e Drista Jalô não cumprir cabalmente na responsabilidade muito obrigado doutor de acordo com a decisão do Supremo considera de medalha a decisão de acordo com a lei quadro do Partido Político não tem condições que um partido polistino isso não tem juristas não tem que um que um tem que um objeto de um debate que um Supremo não tem ideia de um Doutor, a mínima destanada do público, que é a edição do tribunal, que é a causa da concorrência do público para a próxima edição? Tirando o Deus, vai fazer de nós o que quisermos. Ele não fazia nunca nada, ora que nunca está vivo. A nós vindo, é impossível, por desquisesse. Obrigado. Muito obrigado. Primeiro, é bom sublinhar que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça é uma decisão ilegal, libertecida e muito grave para a democracia na direcção. Não podia haver pior atentado contra o Estado de Direito Democrático na direcção. O PUM é um partido respeitoso de Estado de Direito Democrático. Exigências do Supremo Tribunal de Justiça, o PUM cumpre na íntegra. Esperamos também que o Supremo respeite a lei de guinevição. O Supremo exige órgãos em dia. Os nossos órgãos são válidos até setembro de 2023. Disso deve saber o Supremo Tribunal, porque depois do Congresso, da Conferência Nacional do PUM de 2018, depositamos resoluções do nosso Congresso no Supremo Tribunal de Justiça. Segundo, exigem um partido ativo com sede. Temos sede. E a imprensa é de sumunho de que o PUM participou nas últimas eleições, e o Supremo também. E que o PUM é um partido ativo, vivo e que é recomendável. O Supremo exigiu mil pessoas que sejam apresentadas ao Supremo. Isso não é apenas recolher assinaturas ou documentos das pessoas. Temos que reconhecer a assinatura. Você imagina a logística que é preciso no nível do país para fazer esse trabalho. Não é por acaso que o legislador deu aos partidos políticos três meses e noventa dias para cumprir este dispositivo legal. Interpelamos semana passada o Procurador-Geral de República, cujo instituição é fiscalizador da legalidade. Na conversa que tivemos com o Procurador-Geral de República, o Procurador deixou claro que na conversa que teve com o Presidente do Supremo, mostrou-lhe que esta decisão do Supremo é ilegal, os prazos não são legais, o Presidente do Supremo aceitou esta opinião e disse que ia corrigir. Então, para nós, como você pode imaginar, é um espanto. E a questão que se coloca hoje, que todos os guinenses têm que colocar, a serviço de quem está o Supremo Tribunal de Justiça? Qual é a agenda, o culto, que o Supremo Tribunal de Justiça está a desenrolar? E a benefício de quem? Isto é a questão que eu acho que quero partilhar com a imprensa e com todos os nossos compatriotas. Porque uma pessoa que não entende nada das leis, toma uma decisão desta, podemos procurar justificações. mas a violação das leis da guinemissão vem da maior instituição deste país. O Supremo Tribunal de Justiça, o garveão da legalidade, isso nos deixa preocupar, muito preocupar. Depois do ponto de receber a notificação oficial, a parte do Supremo vai recorrer ou não? Sim, vamos recorrer. Somos legalistas. Vamos esgotar todos os dispositivos legais que nos assistem, compartilham com os cidadãos para esta decisão, como diz, liberticida, ilegal e antidemocrática. Mas quero deixar claro hoje a todos os nossos compatriotas, simpatizantes de Pum, que a luta que o Pum está a levar a cabo nunca vai parar. Independentemente de partidos ou não, somos cidadãos deste país. Entendemos que temos responsabilidade sobre o nosso país. E desta responsabilidade, cidadão, não vamos abdicar. Obrigado. Compreende-se o fato que o artigo 4º, lei 4º, os partidos políticos, parece estar em causa deste caso. Mas, na minha leitura, se perceber bem, a única dificuldade que o Pum tem é aquelas mil e milidades que não conseguiu a tempo. O resto tem. Tem cedo, tem órgãos em dia. E é isso que é o problema. Não temos nem dificuldade, senhor jornalista. Nós queremos que o Supremo Tribunal de Justiça respeite as leis da Guiné-Bissau. Temos 90 dias depois da data da notificação até as eleições. Qual é a data das eleições? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, esperamos um pouco de seriedade do Supremo Tribunal de Justiça e não podemos imaginar que vamos ter, depois de CNE, lapsos no Supremo Tribunal de Justiça. Seria um desastre para o país. muito obrigado. 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 Obrigado.